Até a picanha tá mais barata, o óleo. A picanha de vocês tá mais barata aí ou só a do José aí? Só a sua aí, véi. Onde você tá comprando essa picanha barata? Eu não botei no Lula pra comer picanha, não. Eu vendendo meus livros aqui na Paulista, aqui no Masp, dá pra eu comer picanha. Eu botei do Lula pra salvar o Brasil do fascismo. Eu botei do Lula pra tirar o Bolsonaro. Pra não ter orçamento secreto, sigilo nos dados, miliciário no governo. Não foi pra isso que você botou?